no meio de tanto engano de tanta mentira de tanta falsidade que nós vivemos que o amor de muito a cada dia esfria mais e mais eu encontrei um vídeo maravilhoso um dos vídeos mais lindos que eu vi em toda a minha vida e eu queria compartilhar esse vídeo aqui com vocês fala meu poivo fala minha poiva meu poivo e minha poiva como é que vocês estão? Tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal meu poivo e minha poiva desde já agradeço a tua presença agradeço a tua inscrição que Deus abençoe você, abençoe sua casa abençoe a sua família meus amados eu amo você, viu? Muito obrigado meus amados, você sabe como é que tá as coisas no mundo só destruição, violência falta de amor e eu encontrei um vídeo aqui maravilhoso do menino que tem um síndrome ninal é que ele pode ser visto como um exemplo entendeu? a felicidade dele receber um presente a sua alegria é a sua inocência por isso que a palavra do senhor diz que pra entrar no céu nós tínhamos que nos fazer como uma criança ser pura ser limpa sem malícia e sem maldade no coração que nem eu vou mostrar pra vocês aqui agora esse aqui é Pitoco um torcedor um torcedor um torcedor fanático 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 do framengo é esse aí, viu? é um torcedor fanático do framengo fanático fanático do framengo e ele recebeu um presente viu? foi homenageado e recebeu um presente é vamos ver aí você vê que a felicidade dele dançou riu ficou arretado vejam só meus amados vejam que coisa linda vejam que coisa linda deixa eu ajeitar aqui vamos colocar aqui assim vamos lá olha só é comer na barra é comer na barra é comer na barra é comer na barra ou machucada boneca não vai dar ouro o pai tá bom o pai tá bom o pai tá bom o pai tá bom que bom o pai agora é o pai olha aí a maletinha maletinha caraca peraí 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 olha isso aqui olha isso aqui roda roda tudo gira vai tudo maravilhoso obrigado que vídeo maravilhoso da irmã Pitoco colocaram o Pitoco pra fazer o regime ele disse que não queria disse que não queria não tentaram fazer um regime com ele ele disse que não quer não ficou bravo vai lá Pitoco Oi Oi Pitoco vai tocar o Pitoco vai tocar o Pitoco vai tocar o Pitoco quem é seu caraca vai ver agora ele vai levantar com isso o direito voltando alegria olha que felicidade ele vai dançar vai dançar vai dançar eita Pitoco meu Deus do céu quer colocar ele arretado se arretou e quando colocou ele gostou aí ele gostou ficou pendurado nele ele gostou é a alegria dele olha só não vou deixar o som pra não dar direito os autorais no ouvido olha a alegria eita Jesus Cristo vai 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 tá vendo vocês meus amados o que é que você acha desse vídeo aí não é um vídeo maravilhoso não é um vídeo lindo enquanto as pessoas e Deus deu saúde a elas que elas estão aí cheias de saúde não consegue amar seu próximo se enche o coração de ódio de inveja trabalha pra querer acabar com as pessoas trabalha pra querer destruir a vida das pessoas em vez de olhar a palavra de Deus crer no que Jesus Cristo falou ela faz totalmente ao contrário mas se diz que são cristãos mas trabalha pra querer acabar com a vida do seu próximo pra destruir a vida do seu próximo incrível né meus amados aí você vê um vídeo lindo desse aí aí você se alegra quando você vê um vídeo desse aí de uma criança feliz porque recebeu um presente tem síndrome de Down mas tá aí alegre rindo pra você ter ideia onde ele mora num bairro todo ele tem a senha das casas de todo mundo do Wi-Fi onde ele anda ele pega a senha dos Wi-Fi de todo mundo pra você ver como ele é querido esse rapazinho aí é querido por mais de 30 ou 40 milhões de torcedores do Flamengo que ama ele e os jogadores amam ele porque ele é torcedor do Flamengo já já vai aparecer o santo aqui pra dizer que esse essa criança não tem nada de Deus porque tava dançando um pagode o povo não consegue enxergar a pureza e o brilho do Espírito Santo numa vida dessa mas consegue enxergar verdade num falso profeta num enganador inacreditável negócio desse fiquem todos na santa paz de Deus o que vocês acharam desse vídeo aí de tantos vídeos aqui a gente trazendo aqui refutando heresia eu vou dizer a vocês foi um dos melhores vídeos foi o melhor vídeo que eu fiz aqui no canal foi esse aqui pode até não ter visualização mas esse foi o melhor vídeo que eu fiz aqui no canal entendeu o melhor vídeo que eu fiz nesse canal aqui foi esse pode ter certeza disso tá certo pela pureza dessa criança e pela sua felicidade e pelo seu sorriso verdadeiro o sorriso mais verdadeiro que existe no mundo é o de uma criança fala meu poivo fala minha poiva não 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 eu eu Obrigado.